O que você mais quer para 2014? Eu quero que todo mundo tenha irmão gêmeo para comer espinafre no seu lugar. Eu quero que todo mundo tenha uma casa com menos irmãos e cheia de avós. Um cachorro que às vezes vira gato. Tem uma caneta à prova de letra feia. Tem uma roupa de princesa que não precisa lavar nunca. Quero que todo mundo tenha férias de verão, inverno, outono e primavera. Quero que todo mundo fique na chuva! Passo o ano inteiro sem precisar tomar injeção. Que todo mundo tenha final de semana, com sábado, sábado, domingo e domingo, quatro dias. Eu quero que todo mundo sempre tenha dois chocolates. Um para comer, o outro para quem está pedindo. Em 2014, queremos que todo mundo tenha o que quiser. Feliz 2014!